Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Eletrolar, hoje com apresentação de mais um vídeo para a galera Pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês como fazer o teste da chave seletora do ventilador da Arno Silêncio Force Mas antes eu gostaria de pedir para você, se não é inscrito no canal, se inscreva no canal, beleza? Tem um botãozinho vermelho aqui, escrito assinar canal, esteja clicando nesse botãozinho e assinando o canal, beleza? E não esquecer de deixar seu joinha, tá bom? Então vamos lá para o vídeo Primeiramente pessoal, nós vamos fazer o seguinte, tá? Nós vamos girar o nosso ventilador Tem um botão aqui, ó Que é só tecionar para cima, que vai se soltar essa parte daqui Nós vamos descansar essa parte E vamos trabalhar pessoal, somente aqui, ó E agora o que vamos fazer é o seguinte Se vocês repararem bem, temos várias travas aqui O que vamos fazer pessoal é tensionar essas travas com a chave, tá? Vamos tensionar o que já se solta aqui, ó Que é a parte aí mais interessante Pela qual nós vamos trabalhar Vou até colocar um travesseiro aí para vocês aprenderem direito Colocar aqui um panozinho aqui, ó Só para a chave ficar aí mais fácil aí Tá? Aqui pessoal, nós vamos tirar, tá? Esse conector Aqui pessoal, ó É só puxar, né? Alguns casos A gente puxa e se solta, tá? Mas tem umas que tem travas, tá? Essas travas, é muito fácil de ser destravada Aqui no meio da trava, é só apertar e ele vai se soltar Nem por força, nem por violência, tá pessoal? Aqui é trava mesmo E se não destravar Você pode morrer puxando aí que você vai estragar o aparelho, tá? Inclusive parece que esse ventilador já foi aí em alguma assistência técnica, tá? Porque as travas estão desiguais do padrão da arma, tá? Então, bem provável que esse ventilador já foi aí em alguma oficina de reparo de conserto de aparelhos eletrônicos Eu vou deixar somente essa Pra mostrar aqui pra vocês O detalhe da trava, tá? Aqui, ó Não sei se vai dar pra ver, mas tem uma trava aqui, ó Então a gente tem que apertar nessa trava e puxar Certo? Vou mostrar aqui detalhado pra vocês Pra vocês verem Aqui, ó Vocês vão ter que apertar essa trava e puxar Tá certo? Eu sei que vai ter aí alguns comentários aí E o Ivan não precisaria tirar aí É... Pra poder fazer o teste Mas Vamos fazer, pessoal Porque Pode ter aí algum curto no motor, tá? E esse curto aí Pode sim trazer problemas pra vocês, tá? Aqui, pessoal Nós vamos selecionar aqui, ó Pra continuidade, tá? E nós vamos colocar a primeira ponta de prova no meio, tá? Porque o que que acontece aqui, pessoal? Deixa eu tirar aqui pra me mostrar Pra vocês verem detalhadamente, tá? Aqui, pessoal, ó O que que acontece? O comum do ventilador Entra aqui Ou aqui Porque esses dois fios são os mesmos, tá? Só aqui dentro, aqui Tem um jump aqui Que interliga essa barra nessa Você olhando assim Dá a impressão que é separado Mas não é, tá? Esse e esse são o mesmo Seria a mesma coisa De você pegar esse e emendar nesse, tá? É... Bom Olha só É... Aqui Esse e esse tem que Tem que dar continuidade, tá, pessoal? Porque são o comum É o da energia elétrica Que vem da casa Do cabo Entra nesse Desse, sai aqui Vai pro fio marrom Que é o comum No ventilador da arma, tá? Pode ser o marrom Pode ser azul Vai depender da Da série que você comprou, tá? Bom, pessoal Olha só É... Esse do meio Vai entrar a energia Aqui Vai entrar O marrom Tá? E o da energia Da casa Da tomada da casa Tá? Aqui Vai entrar O da energia Da casa Também Tá? Aqui E vai sair Daqui pra cá E daqui Pra cá E daqui Pra cá Tá? Tá? Então É... Na verdade Essa... Esse pino central Ele só comanda As velocidades Tá bom? Então O que temos que fazer É de acordo que Que selecionamos aqui Ó Velocidade Tá? Seria a mesma coisa De ter um ponteiro aqui Ó Tá? Que ele vai fazer isso Ó Tá? Então O que vamos fazer Ó É colocar aqui Já colocamos Aí o nosso multímetro Tá em continuidade Tá? Vamos Aqui Vamos selecionar Aqui ó A velocidade Certa Aqui Aqui no caso A velocidade 1 Tá? 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 Velocidade 2 Velocidade 3 Tá? Tá pessoal Feito isso Testamos então Essa parte aqui Da velocidade Tá? Caso o seu ventilador Aí Estende Funcionar A velocidade 1 E a velocidade 2 Não Velocidade 3 E a velocidade 4 E 5 Não Pode ser Aqui E pode ser Também Nas bobinas Do ventilador Tá? Agora pessoal Nós vamos testar Aqui o comum Da chave Tá? Aqui E aqui E vemos Que tem continuidade Tá? Então É isso aí Então É Testamos Temos aí Vemos aí Que a chave Do Arno Silêncio Force Está em bom estado Tá? Esse aí É o teste Padrão Que usamos aqui É... Na oficina Tá bom? Então é isso aí Se gostou do vídeo Deixa seu like Se não é inscrito Se inscreva no canal Vamos ficando por aqui Nos veremos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau